É isso aí, Joana, Hernan, vocês sempre bem informados, só o Danilo confirmado e como capitão do time do Corinthians. Mas não está confirmada nem a posição em que o Danilo vai atuar, já que o Danilo nessa temporada fez aquela posição que o Tite não gosta que se chame de falso 9, mas todo mundo chama de falso 9, que ele fica ali como centroavante, mas não é necessariamente um pivô, um finalizador. O Danilo poderá ser aproveitado no meio de campo, que é uma posição mais natural para o Danilo, mas pode jogar também ali na frente no falso 9. Desculpa, Tite. Seguinte, o Corinthians vai esperar uma avaliação física que os jogadores vão fazendo dia a dia, mas principalmente amanhã vai ser feito um último teste. Quem estiver menos desgastado, com menos risco de lesão, poderá ir para o jogo. O Tite, inclusive, reclamou que os clássicos do Corinthians no Campeonato Paulista até agora estão acontecendo sempre no domingo, antes dos jogos de Libertadores da América. Foi assim contra o São Paulo, vai ser assim novamente contra o Santos. O Corinthians joga domingo contra o Santos e aí na quarta-feira já tem jogo no Paraguai, no Defensores del Chaco, contra o Serro Portenho. Os titulares, aqueles jogadores que enfrentaram o Santa Fé quarta-feira na Arena Corinthians em Itaquera, esses apenas correram em volta do campo no treino de hoje. O treino com bola mesmo foi com jogadores reservas, que provavelmente serão os jogadores aproveitados por Tite no jogo de domingo. O Tite disse que não aceita o termo poupado, porque poupado seria um privilégio, que ele disse que não privilegia ninguém, joga quem tem condição, quem está melhor naquele momento e em condições com menor risco de ser lesionado. Inclusive, o fisiologista do Corinthians, o Fedato, Antônio Carlos Fedato, veio para o jogo hoje. Ele e o Tite citaram exemplos do Arsenal, que o Tite fez uma temporada de treinos no Arsenal para aprender. E ele viu um gráfico em que quando o jogador ia para o quinto jogo consecutivo, jogando quarta e domingo, no quinto jogo, o desempenho físico do atleta, inclusive a coordenação, caía um pouco. Não era tão bom, tão eficiente, quanto quando o jogador está bem fisicamente, está descansado. Por isso, muitos jogadores, quase todo time titular, já está no quarto jogo consecutivo, iria para o quinto, alguns para o sexto. Então, realmente, Danilo vai para o jogo, Cássio deverá jogar também, já que ele ficou duas partidas afastadas, recuperando fisicamente. Vamos dar uma olhada no tamanho da importância desse jogo. É como se fosse um duelo de super-heróis. Corinthians e Santos vão para o jogo com, não chega a ser uma fantasia, mas vão levar na camisa do uniforme o nome Batman Marketing, que daqui a pouco vai estrear o filme do Batman contra o Super-Homem, e aí o Corinthians vai de Batman para o técnico e o capitão do Corinthians. É saber ter uma real avaliação, por exemplo, como o de Santa Fé. Foi o jogo mais difícil em termos competitivos que nós tivemos. E que a marcação agressiva e alta do Santa Fé, e mesmo ela marcando alto, nós tivemos 60% de pós-de-bola e 14 finalizações. Isso é extremamente significativo. Faltou precisão, foram três no gol só. Mas o suficiente para fazermos o gol e vencermos de forma consistente. As oportunidades que teve de finalização do Santa Fé, então uma equipe que já está carimbada, ela conseguiu finalizar de fora da área só. Com exceção de um lance do Mina de cabeceio, que estava impedido. Não minto, teve um outro. Teve um outro cabeceio de centroavante. Então, isso para mim é ter e fazer uma boa apresentação dentro dos parâmetros da equipe desse ano. Não comparativamente à equipe do ano passado. Mas a gente vai carregar essa peixe. Não é, é uma outra. Então a gente tem que avaliar e ter essa noção exata do que está fazendo bem. Muito pouca oportunidade deu o adversário. Não tomou gol. Nós temos 13 jogos, eu acho, entre os amistosos. Não tomou gol em seis. Fez gol em todos os oficiais. Todos os jogos oficiais ela fez gol. Isso é extremamente significativo. Isso para o momento nos dá essa confiança do atleta que for para dentro do campo treinar e for jogar de uma forma repetida e tão bem quanto a gente vem treinando e tentando desenvolver nos jogos. Claro que faltando esse processo criativo que eu falei. Mas aí é time da lua que eu falei, né? Eu acho que a gente aprendeu isso aí com ele, né? Porque ele cobra isso aqui no treino. Eu acho que tem uma jogada no treino que o jogador não devia tirar o pé e ele cobra na hora. Então, isso aí a gente leva para dentro do campo. É fazer o que a gente faz aqui no treino e levar para dentro de campo. E chegar dentro do campo e todo mundo se ajudar. É porque não adianta fugir do padrão nosso, né? Eu acho que a gente tem que jogar da mesma forma dentro e fora de casa. Eu acho que só desse jeito que a gente vai ganhar. Então, isso é uma coisa importante. Treinar, jogar igual a gente treina. Legal. Danilo falando sobre a intensidade que é tão cobrada pelo Tite. E o Tite, lembrando os números do Corinthians contra o Santa Fé. 14 finalizações, mas só 3 no gol. Esse é um fundamento que o Tite está trabalhando demais no treino. A gente tem imagens do treino de hoje. Durante muitos minutos, não chegou a ser meia hora, mas foi um treino longo de finalização dos jogadores do Corinthians. Dos reservas, que deverão ser os jogadores que vão para o jogo domingo. A equipe será confirmada apenas amanhã pelo técnico Tite. Amanhã tem treino. Mas os torcedores, a imprensa, só ficarão sabendo da escalação no próprio domingo. Cerca de uma hora antes da bola rolar para Santos e Corinthians. O que é 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 o que